Nós começamos o Jornal TV Sul dessa terça trazendo detalhes da operação que culminou nessa segunda com a prisão de duas pessoas e a apreensão de dois menores que tiveram envolvimento comprovado nos ataques a ônibus no começo do mês de junho aqui em Guaxupé. Ao todo, sete pessoas já foram indiciadas, sendo que uma delas está foragida no interior de São Paulo. Os ataques a cerca de 40 ônibus no sul de Minas na primeira semana de junho ocorreram de forma ordenada a mando de uma facção criminosa presente em todos os estados da federação. Em Guaxupé, as investigações vinham se desenrolando desde os primeiros indícios de envolvimento do grupo. O delegado regional Marcos Piedade explica que as prisões desta segunda fecham o ciclo de envolvidos nos ataques e que para as polícias civil e militar resolver o crime e prender quem estava por trás de tudo, era uma questão de honra. No total são sete envolvidos, dois deles, um dos quais o mandante já se encontra recolhido no sistema, um foragido que se encontra em local incerto, e mais os quatro que nós cumprimos mandados de prisão e busca de internação dos menores, são dois menores no meio desses quatro. Sem reação, sem nada, alguns foram pegos, a maioria deles em suas casas, o outro estava em local de trabalho, e foram cumpridos, os menores inclusive já foram transferidos para as casas de custódia, onde as vagas foram disponibilizadas, um em Sete Lagoas e outro em Ribeirão das Neves. A inteligência da polícia civil ainda destaca que novos ataques seriam realizados nas semanas posteriores aqui em Guaxupé, caso não houvesse uma ação cooperada das duas entidades. Dois dos indiciados já estavam presos desde a época dos incêndios, e um ainda está foragido no interior de São Paulo, comandado de prisão já expedido. Dessa forma, basta apenas que o inquérito esteja completo para que as prisões temporárias se tornem preventivas, o que deve ocorrer dentro de poucos dias. E isso foi o que desmotivou e até amedrontou, né, marginais a agirem com uma maior intensidade aqui em Guaxupé, não tem a dúvida disso daí. Em dez dias esse inquérito está concluído com os indiciamentos e no relatório final, com o pedido da conversão da temporária em preventiva, solicitando, representando pela decretação de suas preventivas para que presos fiquem até o final do julgamento, até a sentença ser prolatada pelo judiciário. O delegado regional também fala que, no meio destas investigações, diversas reuniões têm ocorrido junto à Vara da Infância e da Juventude e o Tribunal de Justiça de Minas para a instalação de um centro de internação temporário para menores infratores em Guaxupé. A autorização já foi concedida por essas instâncias superiores e as celas devem ser colocadas na nova Delegacia de Polícia Civil, que deve ser entregue até o dia 30 à população. Elas vão ficar especificamente na quadra da antiga escola que funcionava ali. Marcos avalia que a hora, no meio destas investigações sobre os incêndios da Tuga envolvendo menores, é propícia para a aprovação do projeto, em um modelo que existe apenas em Belo Horizonte e que será avaliado pela primeira vez no interior, aqui em Guaxupé. O centro deve abrigar menores daqui de São Pedro da União e deve colocar em xeque a prática de crimes por jovens, já que o tratamento será mais rígido. Esses menores que teimam em viver, levar uma vida desregrada, vendo que está havendo uma resposta agora do Estado contra as suas ações criminosas, eles pensarão dez vezes antes de praticar, porque aí acabou. Acabou essa questão de achar que faz, acontece e nada lhes pesa. Aí a mão do Estado vai ser pesada e eles vão ficar recolhidos assim como maiores ficam dentro do presídio. É cela, é grade e vão ser recolhidos mesmo e não tem conversa. A delegacia no bairro Colmeia deve começar a funcionar a partir do dia 30 desse mês e está sendo reformada com o apoio do Concep e de uma construtora aqui da cidade. A instalação das celas para os menores deve começar nas próximas semanas.